Estamos sendo atacados por Uta Raptores aqui na nossa manada, na nossa migraçãozinha. Eu não sei exatamente onde eles estão, vamos ficar de olho. Então por aqui eu escutei alguns gritos e também a manada começou a ficar alvorissada. Um deles passou muito perto de mim, praticamente do meu lado. Só que eu não vi direito porque ele passou correndo e o enxete cruzou atrás. Então, eu vou dar um grito aqui. Tem o Triceratops também que está junto com a gente. Deixa eu correr aqui. Caraca, eu não estou vendo nada no meio daqui. Olha o Uta aí, mordeu. Toma, acertei. Beleza, acertei uma cabeçada nele. Estou tentando me caçar. Socorro. Então eu tenho que cuidar para não sofrer aqui com o pisão do Shanti. Eu consegui dar a cabeçada em um dos Utas. Eu acho que foi no branquinho. Olha o outro ali. Ah não, velho. Sai daqui, Uta. E eu quero deitar. Porque eu estou sangrando e eu preciso me recuperar logo. Cadê o outro Uta? Ali ele, ó. Olha lá, ó. Bem agachadinho no meio do mato. Eles estão me cercando bem, velho. O que eu vou fazer? Vou deitar, né? Vou me erguer aqui. Outro Uta vindo. Outro Uta vindo. Socorro. Aí. Errou, ele errou. Beleza. Calma, calma. Caraca, velho. Socorro, galera. Socorro. Ah, eles estão me focando mesmo. Só porque eu sou pequeno. Será que tem mais Uta? Vou ter que ficar de olho. Tá, enquanto isso eu vou ficar deitado. Ó, ali vindo, ali, vindo, ali. Aí, deu o pisão. Nossa, acertou ali o trike. Eliminou o trike? Eliminou o trike. Caraca. Agora vamos correr. Vamos deixar, vamos deixar a carcaça ali. Deixar a carcaça do Triceratops pra eles. Tadinho, velho. Bom, vamos se afastar, né? Correr aqui. Eu vou em direção ao Shant que tá gritando. Assim eu me afasto da manada e dos Uta raptores. Nossa, tô muito sangrando. Peraí. Vou ficar escondido aqui no meio do mato. Pra ele me recuperar. Pronto. Nos afastamos bastante. Que pena, né? Que infelizmente aquele Triceratops perdeu a vida. Por causa do pisão do Shant. Tô triste e não tô feliz. Aí, beleza. Eu já me alimentei aqui. Tô de boa, 100%. Seguindo aqui a família de Shantungossauros. Eles tão tomando água. Vou ir tomar também. Pronto. Vamos ficar aqui agora. Caraca, quanto Shant. Sério, tem mais Shant ali descendo. Não sabe que tinha tanto Shant. Tem o Galimimos aqui. Vou dar amizade pra ele. Eu vou correr ali em cima porque eu quero ver se tem ninho. Eu quero ver se eles vão se estabelecer aqui. Vamos ver. O bom é que eu tenho bastante estamina. Dá pra correr direto. Sem nos preocupar. Vamos lá. Tem ninho? Não, não tem ninho. Então eu acho que eles não vão ficar aqui. Pode ser que eles migrem pra algum outro lugar. Não sei. Eu tenho certeza que não. Quanto Galimimos tem aqui? Tem mais um ali, ó. No meio do mato comendo. Tem outro ali embaixo. Tem outro no meio da manada dos Shantungossauros. Tá cheio de Galimimos trollador. A gente tem que cuidar pra não ser trollado por eles. Tá com medo? Bom, eu vou migrar aqui. Eu não vou ficar junto com a manada. Eu tô temporariamente aqui junto com eles porque eu queria proteção. Olha só. E como os Zutaptores já se afastaram e estão se alimentando ali da carcaça do Triceratopnec foi eliminado pelo Shantungossauro, eu tô meio livre agora. E também eu não escutei mais nenhum predador, então pelo que parece tá tranquilo por aqui. Tá bem de boa. Então vamos sair. Vamos explorar aí o novo mundo. Vambora. Já tô adultão também, então nem precisamos nos preocupar bastante. Olha só o que apareceu aqui atrás de mim enquanto eu estava andando. Ó, mandou amizade. Mandou amizade então. Tô tranquilo, ó. Não me ataca. Tô mandando amizade, Chiga. E eu tô com uma oração bem bonita, hein, cara. Parabéns aí. Adoro. Então eu vou cruzar pra cá. Me afastar dele. Mandar mais uma amizade. Nossa, eu tava andando de boa e escutei passo atrás de mim. E era um giganotinho. Giganotão, na verdade. Vamos correr aqui, ó. Olha, tá vindo pra cá também? Olha, isso tá passando. Eu acho que ele vai tomar água. Vou mandar mais uma. Friend aqui. Tá, ele tá tomando água ali. Ok. Vamos seguir. Bora. Eu vou ir caminhando assim, bem calmão mesmo. Não tem por que ficar afobado agora, já que ele é amigo. Eu também já tô andando já faz um tempo e não encontrei mais nada além desse giga agora. E o giga tá vindo pra cá. Calma aí, giga. A gente é amigo, lembra disso. É brother. Não tô lembrado não. Que dia foi isso? Tá, me afastei já. Quero nem saber, véi. Vou embora. Tudo bem que ele mandou amizade, mas, né? Vocês sabem como é que são os carnívoros. Dá uma bobeirinha ali, uma zoadinha. Oh! Teresina? Tem Teresina aqui, véi. Opa! Oh, será que é um Teresina solitário? Será que é um Teresina com uma manada, uma família? Vou gritar. Foi por aqui, ó. Ó, de novo. Consegui chegar aqui. Tô aqui na frente. Olha só. É o Teresina fêmea. E aí, Teresina? O que faz no meio de uma floresta sozinha, solitária? Tá que nem eu aqui, explorando? Deve estar explorando. Ó, vou seguir. Será que ela tem uma família? Esse Teresina aí é bem amigo, né? Tipo, geralmente os Teresinas são agressivos. Ah, me levou pra uma comida, olha só. Fiz um amigo novo. Ah, que bonitinho. Aí, vamos comer. Não tava precisando, porque eu já tinha me alimentado antes. Mas tudo bem. Aí, ó. Pronto, comi. Agora eu vou deitar e recuperar. Vamos ficar com essa Teresina aí. Cuidado, Teresina. Tem um gigalotossauro aqui. Seis horas depois. Ó, tô escutando alguma coisa aqui na frente. Vou dar mais um grito. Vamos ver se responde. Aqui, brother. Ó, por aqui. Mandar amizade. Eu acho que é herbívoro. Não tenho certeza. Esse som eu não tô conhecendo. Mandar amizade. Passei por uma comida. Aqui, ó. Olha só. É um Triceratops. Triceratops. Juvenil. Na verdade, não é juvenil, não. É sub. É um sub-tric. E aí, cara. Beleza? Como é que tá a vida aí? Aqui de noite. Tá bem escuro. Então, tome cuidado aí com os predadores. Caraca. Aquele Teresina que a gente tava junto, pessoal. Ele decidiu tomar outro rumo. Aí, eu me afastei dele, no caso. Vamos ficar com essa Teresina aí. Mas, agora a gente conseguiu um novo amigo. Outro amigo aqui. Tô indo, cara. Tô indo. Calma. Tô junto contigo aqui. Vamos lá. Vou utilizar o faro também. Vamos ver se a gente localiza a comidinha. Eu sei que eu passei por algumas ali. Mas, eu quero uma que esteja perto de água. Aí, tem a água e a comida. Pelo menos, no laguinho. E, aqui na frente, tem um laguinho. Olha que suerte. Muito bom. Tô indo, Tric. Tô indo. Vambora. Tem um laguinho aqui pra gente. Maravilha. Agora, a gente pode tomar água e comer sem medo nenhum. Quer dizer, sem medo não, né? Porque sempre pode aparecer alguma coisa. Tem que estar em alerta, no caso. Aí, vamos tomar água. Eu tô 100% de água? Deixa eu ver. Não, 93. Só pra deixar 100% mesmo. Aí, depois, eu como alguma coisa e já era. Maravilha. Pronto. Aí, ó. Muito bom. E, bom, galera. A gente vai ficando por aqui. Então, espero que vocês tenham gostado, se divertido. Por favor, dê seu like, comentário. Se inscreva no canal, caso ainda não seja inscrito. Eu vou ficar com esse trikezinho aqui. Vai ser meu novo brother. A gente vai ficar migrando aí, por aí. Bem de boa. Por enquanto, eu vou ficar deitado aqui. Vamos ver o que ele vai fazer. Mas, valeu. Até mais. Fui. Caraca, galera. Olha só o que eu encontrei aqui enquanto estava perambulando na ilha. Eu acho que são... Tupac, você falou só... Acho não, na verdade. Tenho certeza. Eles estão próximos ali do Poitassauro. Vou pular aqui na água. Opa. Aí. Pronto. Vamos chegar correndo. Mandar amizade. Aqui, galera. Eu aqui. Tô gritando. Aqui tô eu. Vou me aproximar mais um pouco. Cadê? Deixa eu ver. Aqui, ó. Finalmente. E aí, galerinha. Caraca, olha só quanto o Paki. Opa. Aê. Eu só não pulo porque, infelizmente, eu estou aqui cansado. Um pouquinho cansado. Você tem grande sabedoria, Anaki. Conhece o poder do lado sombrio. Mandar mais amizade. Caraca, é um grupo bem grande, The Paki. Eles estão aqui próximos aos Triceratops. Aquele trequezinho, ele tomou outro rumo, galera. Assim como o Teresina também. Eu vou ficar com esse trequezinho aqui. Vai ser o meu novo brother. Infelizmente, eu tive que sair de perto dele, no caso. Seguir outro caminho. E aí, encontrei esses Paxefalossauros aqui. Depois de passar uma noite sozinho, praticamente. Olha só que maravilha. E lá longe, eu acho que eu tô vendo um tirado para o Rex. Olha lá, eu passando no meio das árvores. Acho que é um Rex. Não tenho certeza. Mandar mais amizade aqui. Olha o tamanho desse filhotinho. Ô, louco, velho. É uma família de trique. Se aquele trique tivesse me seguido, ele teria chegado aqui e encontrado essa família, ó. Né? E o Porto tá caminhando pra cá. Vou tomar água, aproveitar. Pronto, eu preciso comer também. Será que tem comida aqui? Ali, ó. Eu acho que eu tô vendo. Ah, não. Não é, não. Ih, rapá, confundi. Olha só, tá todo mundo reunido aqui. Com licença, pessoal. Estar aqui gritando. Beleza, vou correr pra cá. Vou subir lá em cima e me alimentar. E eu acho que a gente vai ficando por aqui, galera. Com o final feliz, então. Espero que vocês tenham gostado, se divertido. Por favor, deixe seu like, comentário e se inscreva no canal. Caso ainda não seja inscrito. Eu só vou aqui agora me alimentar, voltar ali pra manada e ficar com eles. E tá tudo certo, tudo tranquilo, tudo na paz. Deixa eu ver. Mas cadê? Peraí, eu achei que aqui ia ter comida. Mas não tem. Chama a polícia, chama a polícia. Ué, era aqui mesmo. Eu acho que aqueles Triceratops provavelmente devoraram tudo. Ai, ai, ai. Vou ter que ficar perambulando por aqui agora até encontrar uma comida. Só espero que aquele Rex não ataque a gente. Mas valeu a todos e... Tchau! Fui. Tenho quase certeza que aqui em cima tem comida. Tchau!